Não é gema cristã? Cadê a referência dos estudos arqueológicos desses artefatos aí? Por que ele não colocou no livro dele? Depois eu posso pegar e te mandar, cara. Mas agora eu não vou ter como isso. Vou agradecer. Mas se tiver, calma aí, olha só. Esses daí... Calma aí, calma aí, calma aí. Os arqueólogos não estão batendo a mesma evidência desse artefato. Se as gemas forem cristãs, as gemas com âncora e peixe forem cristãs, você vai endossar a teoria de que Jesus é romano? Faz um compromisso aí. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos fazer. Se tiver referência que os arqueólogos que acharam isso aí mostraram que aquilo dali era uma evidência romana dos cristãos, eu estou endossar assim. Se as gemas com âncora e peixe forem cristãs... Beleza. Se os arqueólogos fizeram trabalho acadêmico, o valente não. Beleza. Eu achei uma parada aqui muito interessante. Lembram que o Alisson, não sei se o senhor ouviu, Mexcânia, que o Alisson prometeu que o senhor mostrasse uma fonte de que âncora e peixe era símbolo cristão e que também era romano, né? Ele... Ele... Você acha que o Shevitarias é uma fonte confiável? Cara, eu nunca estudei a obra dele, não, velho. Ah, agora não, né? Então tá aqui, ó. Nunca estudei. Ó, aqui é Ixos, tá? Já tá aqui, ó. Ixos já na âncora e o peixe. E aqui é o Shevitarese, tá? É o maior defensor no Brasil de Jesus histórico, né? Epitáfio com símbolo de peixe e âncora, datado final do século III, Roma, Museu Nacional e Romano, inventário número 67646. Então já tá aqui a referência, tá? Seis aspectos tornam esse epitáfio tão interessante. Primeiro, na forma, no estilo, ele era exatamente iguais às lápides politeístas. Opa, então era antes dos cristãos isso aqui, né? A inscrição inicial começa com a tradicional dedicatória politeísta, né? Diz Manubis. Isto é, aos espíritos sagrados do morto. Há uma guirlanda em diálogo com essa inscrição, tá? Então tá aqui em cima, isso aqui que era tradicional. Agora vamos ver aqui, ó. A partir daqui, ó. As duas linhas seguintes são tipicamente cristãs. Aí complicou, né, meu corego? Aí complicou, né? A inscrição grega e que usando... Não comprovou a... Calma, filhote. Calma, filhote. Calma. Calma. Esse 10D, Antônio, é falta de ética acadêmica. Alisson, eu não sou acadêmico. Eu tô no meu canal. Ah, então isso exploda a academia. Vamos lá, ó. É acompanhada pelas imagens de uma âncora entre dois peixes. Essas duas palavras gregas significam peixe dos vivos. Tem-se aqui um claro significado cristão. Aí eu pergunto, agora você vai endossar a teoria do Jesus Romano? Antônio, eu disse o seguinte. Aí não, né? Aí não, né? Aí não, né? Cadê a tua palavra de homem? Cadê a tua palavra de homem? Peraí, peraí, cara. Como eu disse a minha palavra de homem? É esse 10D, cara? Aí não, né? Que é a questão da academia atrás, né? Porque assim, o que eu afirmei e afirmo me mostra e aonde é que está, né? Nos estudos de quem achou essas moedinhas, essas pedrinhas do valente. Não, Antônio, esse é o problema. Olha aí, eu estou mostrando o Chevitarese dando a referência. Você está mostrando outra coisa, cara. A gente está falando do valente. O Chevitarese, o maior acadêmico cristão. Aí ele está falando que não é. Antônio, vamos lá, cara. Antônio, eu vou abrir um livro acadêmico. Aí, acabei de mostrar para vocês o Chevitarese mostrando. Aí ele já está negando. Você não mostrou o valente, cara. Você não mostrou o valente. Caralho, cara. Olha só. Caralho, Antônio. Essa, 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 essa inscrição da ângulo do peixe está o próprio Chevitarese falando que é algo cristão, cara. E você está simplesmente negando. No século 3, Antônio. O do valente, ele está afirmando que aquilo dali é cristão. Aquela pedrinha lá. Mas o ângulo e peixe são símbolos cristãos. As inscrições Eu quero saber quem achou. O arqueólogo que achou se endossa ou não endossa isso. Por isso que a gente dominou aqui. E outra coisa, Antônio. Eu não estou conseguindo entender esse ponto. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Eu acabei de mostrar uma evidência com referência. Posso falar? Vocês estão vendo que o Alisson, ele prometeu que se mostrasse uma referência... Eu prometi o do valente. Cadê a referência do valente? Mas é essa, cara. Não, é essa daí, não. Abre o livro do valente e mostra se é essa daí. O valente tem essas coisas. Não, mostra? Tem, cara. É âncora e tem. Mostra, Antônio. Eu li o livro do valente, eu sei que isso aí não tem lá. A âncora e o peixe que o valente está trabalhando ali é outra coisa, cara. E outra coisa, Antônio. Eu te mostro aqui, cara, todas as pinturas, todas as pinturas judaicas no período helenizado e aí eu vou te perguntar o que é que é romano e o que é que não é. Aí o cara está negando... Vamos só para o desafio, Antônio. Está negando o... Antônio, para o desafio, eu vou te mostrar as pinturas judaicas. Você está mostrando que você é judaica, cara. Você está mostrando que você é homem. E aí tu vai me dizer o que é romano e o que não é judeu. Vamos lá. Aqui, ó. Mostra a mesma do... do... Do nosso amigo, Antônio Vitarese. Ele está trazendo aqui, ó. Várias inscrições... Cadê a mesma, cara? Cadê a mesma? Caralho, cara. Aqui, são inscrições... Não, não é a mesma. Cadê a mesma? Isso aí é outra coisa. Aí o Vitarese está mostrando que âncora e peixe é um símbolo... Mas esse é o seu problema, Antônio. Esse é o seu problema. Aí é foda. Aí não tem como. Então, olha só. Ah, pessoal. Você é um cara... Você é um cara sem palavra. Você não teve palavra. Não sei, cara. Você foi pegar uma fonte... Uma fonte externa que não tinha nada ver com o livro? Cara, Alisson... Ô, professor Marcos. Âncora e peixe eram símbolos dos cristãos, sim ou não? Então, como eu falei, eu dei uma pesquisada aqui. Peguei os arqueólogos. Deixa eu citar aqui. Porque já está em outro assunto. Aí eu tirei. Ia apresentar o material aqui. Já tirou. Aí foi para a âncora. Aí eu ia apresentar aqui o funcionário Strong. O funcionário Strong coloca a Kaysar, que é Kaysar, né? Que é César, que é César o sobrenome. de Zens Luila, que se tornou praticamente sinônimo de imperador na época. Nos evangelhos sempre se refere a Tiberias, de origem latina. O título César, usado por imperadores romanos. Está respondido essa pergunta. Aí eu ia responder a outra questão aqui, o material. Agora me dá tempo para eu poder pegar o material de novo para mostrar aos arqueólogos que acharam isso daí. Entendeu? Para eu poder ver se dá para a ideia. O problema todo que eu tenho com o livro do Valente. As referências, cadê as referências das afirmações dele sobre a âncora? Ele deixa os atestados arqueológicos. Aí o Ixtus Well vai ser também outra coisa, né? Antônio? Antônio? O Valente não mostra uma referência... O Scania poderia responder aquela pergunta que eu te fiz também? Oi? Sobre o... Sobre o... Bons Pilatos lá e os sacerdotes judeus lá. Pode, fala aí. Do que foi? Isso, Cânia. A ideia aí, a ideia que você passou ali da hora do Bons Pilatos ali, a ideia para mim de Jesus ali, desde a hora que prenderam ele até a codificação, eu vejo que tem, parece que uma interação, uma vontade... Rai, calma aí, choca lá a boca dele. Choca lá a boca dele. Fala que não é mesmo agora, otário. Fala aí agora que não é mesmo. Fala aí agora. Dá um zoom aí. Fala aí agora. Aí, ó. Manda para ele. Isso aí comprova que aquela outra que ele afirma da capa do livro que ele afirma são as mesmas? Agora já vai ser outra, tá vendo? Aí... É as mesmas. Aí é foda, né, cara? Cadê? Cadê? Mostra aí no livro a referência que é as mesmas, Antônio, da capa do livro. Mostra que é as mesmas, cara. É a mesma, professor Alisson. É a mesma. Não, é a mesma do Cheiro de Arege. Mas não é a mesma da pedrinha. Vê aí agora se não é mesmo agora. Vê aí se não é mesmo. Ele pega essa daí que é cristã, olha só, ele pega essa aí que é cristã, mostra a outra do livro, da capa do livro. Fala agora que não é. Não são as mesmas e ninguém afirma que é a mesma. Caralho, como que não é a mesma? Professor Marcos, professor Stânia, não são a mesma? Eu não tô mostrando a mesma? Mano, eu quero ganhar no grito, Antônio. Todo mundo já percebeu, cara. Isso daí, ele tá pegando de século 3, o outro até eu tô mostrando. É a mesma. É a mesma. tira uma foto aí, Antônio, coloca uma lá da outra, lá da outra. Coloca aí uma lá da outra, a pedrinha e essa daí, vai lá, coloca aí. Eu tô mostrando aqui, é exatamente a mesma, tá todo mundo vendo. Mas qual é o medo, cara, de colocar uma do lado da outra? Eu tô mostrando, porra, tu é maluco? Eu tô mostrando aqui na tela. Não, você tá distorcendo, Antônio, eu tô afirmando, o Cheio de Parejo tá mostrando isso mesmo. Eu tô falando que o livro, o livro, o livro, tá afirmando que isso daí é a mesma da capa. Mostra a capa aí do livro. Olha aqui. Mostra a capa do livro agora, cara. Terceiro século, uma inscrição cristã. Terceiro século. Agora coloca a do primeiro século dele aí. Aí, ó. Coloca a da capa. Não, aí ele quer colocar a mesma. Coloca a da capa do livro do Valent aí. Coloca a capa do livro do Valent. Você que tá mudando, ô, Alisson, você se fudeu e você se mudou e você se fudeu. Você não é homem. Você é um covarde. Você falou que ia mudar se eu mostrasse. Se as gemas forem cristãs, as gemas com âncora e peixe forem cristãs, você vai endossar a teoria de que Jesus é romano? Faz um compromisso aí. Vamos lá. Eu tô... Ah, vou. Vamos lá, né? Não, faz um compromisso. Vamos fazer. Se tiver referência que os arqueólogos que acharam isso aí mostraram que aquilo dali era uma evidência romana dos cristãos, e eu tô... E agora você tá aí dando uma de covarde, dando pra trás. Olha como é que você é covarde. Agora tá inventando outra coisa. Agora ele inventa outra coisa. Porra, é isso que eu fico puto. É uns malucos sem palavra, vagabundo, inventando coisa, inventando mentira. Falou, não, prova aí, prova aí. Aí eu mostrei aqui, tô mostrando que é a mesma do livro, com o Chevi Tarese ainda endossando, e o cara negando, dando uma de negacionista. Aí depois vai falar que eu que sou da conspiração. Porra! Maluco sem palavra, cara. Eu fico puto com essas porras. Aí não, não é a mesma, não é a mesma. Ele falou ou não falou aqui? Se você mostrar que é, eu vou endossar a teoria do Jesus Romano. Tá aprovado aí. Aí agora deu pra trás, cagou no pau. Eu fico puto com essas porras, cara.